Que rap ou você se descobriu agora? Então, foi interessante. Eu, meus pais são nordestinos, né? E como todo nordestino, é um bom consumidor de forró, né? Que é a música popular, tradicional da região. Que lugar lá será? É Paraíba. Os dois são da Paraíba. Minha mãe é de Solânia, meu pai é de Arara. Cidades pequenas. Então, eu sempre tive uma convivência muito distante do meu pai. E o que nos aproximava era a música. Que meu pai ele tem um som lá que é o amigo particular número um dele. Então, quando ele estava ouvindo música, isso me atraía a ele, porque eu sempre gostei de música. Aí eu me aproximava dele para tentar saber o que ele estava ouvindo. Aí ele falava, pô, esse aqui é o Roberto Carlos, esse daqui é Raul Seixas, esse aqui é o Chico Buarque, esse aqui é o Gilberto Gil. E eu fui, pô, na curiosidade de entender o que estava sendo falado, o que ele gostava tanto de música. Ele sempre foi um consumidor nato de música. E isso me trouxe muito conhecimento musical. Eu pude ter a oportunidade de conhecer cantores nacionais, cantores estrangeiros. E ele não me apresentava o rap. Eu não tinha contato com o rap. O rap eu fui conhecer quando eu fui estudar, convivência com outras pessoas. E eu nunca vou esquecer. Tem um... Talvez ele nem saiba, mas ele foi um grande influenciador para mim. Um cara chamado Malcom. Ele era palmeirense fanático, ele sempre ia uniformizado para a escola. Parecia que ele estava indo para o estádio. Aí ele sempre com a camisa da mancha verde, não sei o que lá. Só que assim, as pessoas julgavam ele porque ele era muito introspectivo. Aquele cara que não era associável. Mas ele ficava na dele. Aí eu fui me aproximar um pouco dele. Ele levava um celular Sony Ericsson. Na época eu tinha um... Um da Samsung. Eu acho que era o... V3. Eu não sei qual que era. Aí eu falei para ele, pô, eu estou com o celular novo aí, mano, me passa umas músicas aí para eu abastecer de música, para eu ficar me refugiando e tal. Aí ele me passou a parte de rap. Porque ele só curtia rap. E só rap pesado. Facção Central, Realidade Cruel, Racionais, Trilha Sonora do Gueto, 519E. Eu falei, porra... E eu não tinha contato com ele. Eu tinha mais ou menos 15 anos na época. Eu tinha ouvido sobre Racionais, que todo mundo conhece. Mas eu não tinha esse leque de opções. Eu achava que o rap era só o Racionais MCs. Que era o grupo que estava em ascensão, que foi revolucionário e conseguiu atingir o mais alto patamar possível. Aí eu pude conhecer. E dentro dessas músicas que ele me passou, tinha uma do GOG, que é Quando o Pai Se Vai. Aí eu fui o caminho inteiro, voltando da escola, ouvindo essa música. Eu achei curioso, porque ela era uma música grande. Eu falei, pô, sete minutos de música? O que o cara está falando, mano? Sete minutos de música. Aí eu entendi que tinha um contexto, tinha um conceito, tinha toda uma história envolvida. Aí eu fiquei seduzido por aquilo. Eu falei, puta, mano, é isso que eu gosto, velho. Eu tive o primeiro... A música que mais me impactou foi a do GOG, Quando o Pai Se Vai. Começou bem com o GOG.